Fala galera, CryptoNichols Brasil aqui, mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam bem com sua família, amigos, parentes, para quem é novo no canal, seja bem-vindo, obrigado mesmo por apoiar esse canal, mostrar solidariedade para essa comunidade e vamos crescer junto pessoal, vamos olhar rapidinho o mercado galera, segundo CoinFabrica, cotação do Bitcoin dia de hoje 10.606, Ethereum 210, XRP R$ 0,27, vamos entrar nesse XRP, galera ele não sobe, não cresce, não entra em pânico aí, no meu ponto de vista, se você está bem investido no XRP, você fez um melhor decisão na sua vida, você pode investir em ações, você pode investir na imobiliária, fundo, título público, mas a experiência própria, eu investi nas ações no passado, uma empresa de cervejaria em cinco anos era um dólar, quando eu investi, quando eu saquei, só valorizou três dólares galera, três, quatro anos, aí é demora, mas aqui nesses ativos digitais, o valorização é incrível galera, problema do ação no mercado de ações, eles para, segunda a sexta, entre nove e meia até quatro, quatro e meia, depende do país, mas a fora nesse horário, Brasil não tem, não tem, não tem trading, não tem troca de valor, mas o ativos digitais galera, tudo online, tudo 24,7, não para galera, se para aqui, se dorme aqui no Brasil, lá no outro lado do mundo, tá movimentando, você acorda, surpreendido, porque o volume lá no Coreia do Sul, no Japão né, é muito, muito, muito positivo, aí você pensa, puxa, valorizou muito, o que provocou, aí a gente olha no Twitter, a gente olha no, no, nas notícias, e um baleia lá, comprou, vendeu, fez um movimento muito, um volume muito alto, e assim galera, e esse mundo de ativos digitais, e é muito dinâmico, é muito, ah, um potencial de ganho em pouco tempo, e esse que eu vejo nesse ativos digitais, bom, ah, o XRP em último 24 horas, ah, desvalorizou quase 5%, mas quanto mais tempo ele fica nesse valor, melhor para nós, galera, investidor de varejo, e eu tô torcendo, ah, até dezembro, janeiro, ah, ah, eu queria comprar mais, eu queria encher mais minha mochila nesse ativo digital do XRP, espero que vocês pensam nesse jeito, muito também, não, não, não fica com pressa, porque, ah, as estrelas não estão alinhadas ainda, as, ah, a empresa Ripple estão trabalhando lentamente, estão sentando tijolo, tijolo a tijolo, estão colocando a fundação deles, ah, ah, muito forte, para quando sobe, sobe de vez, não cai mais, bom, o que vou mostrar para vocês, galera, esse, ah, ah, site, que eu vi nos, uma dos tweets da comunidade, ah, xrpcalculator.com, xrpcalculator, em inglês, na, xrpcalculator.com, e vou colocar no descrição, o link aqui nesse calculador, mas, é muito interessante nesse, ah, quem fez esse aqui, são as pessoas, com alta credibilidade, esses, ambos as pessoas, Susan Atty e Robert Michnick, são graduados na escola de, de negócio, do Stanford, e esse Susan Atty, e uma dos conselhos de administração da, da empresa Ripple, que eu vou mostrar daqui a pouco, e, quem, quem são esse, ah, Susan Atty, vamos olhar aqui, Susan Atty, faculty do Stanford, ah, professora, no, de economia, de negocio, estudo de negocio, ah, school business do, do Stanford, quem é esse Robert Michnick? Eu não achei o perfil dele aqui no Twitter, mas fala muito aqui nesse, quando você digita Robert Michnick, e fala muito aqui, ah, falando aqui que tem calculador muito, muito legal, e a gente pode, ah, exagerar um pouquinho na sua especulação, né, porque esse, esse calculador eu vejo como especulação também, mas baseado no modelagem, ah, do mercado, eles, ah, usaram uma matemática, ah, modelo de negocio, ah, e tem muito cálculo por atrás nesse, especulação, mas a gente, olha o, 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 white paper nesse, nesse estudo, mas, ah, tá falando aqui, ó, confira a calculadora, xrp, ah, muito legal, baseado no Robert Michnick e Susan Atty, Robert Michnick, esse publicado em junho, ano passado, e já vi, esse, eu vejo, esse, muito legal, compartilhar com vocês, para vocês, ah, simular vocês mesmo, e toma-se o tempo, ah, ah, exagera um pouco, fica otimista, fica pessimista, qual o valor do xrp daqui dois, três anos, daqui cinco anos, daqui 10 anos se você tá com 30 anos e que custa esperar cinco anos 35 anos você não ganha muito trabalhando cinco anos em enferma qualquer forma galera e se você investir em imóvel em ações se poderia ganhar muito mas aqui no ativos digitais e poderia a mais galera já tem muito caso esse no passado e esse onda a gente não pode perder galera eu vejo muito interessante esse evolução porque depois do internet o melhor invenção nesse ciclo 21 e o plantinha galera distribuído ledger distribuído o controle das nossas informações tira no instituição centralizado tais como quando você na espanha eu acho que na espanha no catalônia na no estado da catalônia onde barcelona tá estado de catalônia eles estão criando um plataforma de registro das cidadãs catalã baseado no black chain baseado no digital e technology ou seja tirou o governo no controle dos a identificação dos certificações estudos dados a pessoas da de cada cidadão tirou o governo esse legal porque você tem controle no seu próprio identidade bom voltando aqui olha vamos olhar esse white paper publicado em junho de 2018 ou modelos a ronpa são todos os modelos são errados mas poucos são úteis esse verdade galera tem modelagem muito aqui tem muito matemática nesse white paper mas a gente não entra em mérito nesse aqui nesse papel aqui mas veja a ler vocês aí fala comenta o que vocês acham nesse nesse simulações e calculador do valor do xrp bom vamos a avaliar a credibilidade nesses dois autores sussan at e robert michnik sussan at is economy of technology professor at the stanford graduate school of business she also serves on the board of directors of ripple labs and coin center as well as several other technology companies her recent research and teaching focus on platforms and marketplaces machine learning and artificial intelligence and financial technology technology and cryptocurrency bom sussan at e professora de economia de tecnologia na universidade de stanford escola de pós-graduação em administração ela também atua nos conselhos de administração ripple labs e coin center bem como várias outras tecnologias empresas sua pesquisa e ensino essências se concentram em plataformas e mercados aprendizados de máquina e inteligência artificial galera inteligência artificial uma dos mercados que os investidores estão aplicando muito dinheiro para fazer essa pesquisa e mudar o nosso dia a dia o google está muito forte nesse nnc inteligência artificial e amazon inteligência inteligência artificial e finanças tecnologia e criptomoeda galera bom vamos olhar aqui no o board of directors o conselho da xrp ela é da empresa rippo aqui ó quem são os líderes deles se obra carlinhos que se conhece devis soares o sítio tá que o carlinhos que se conhece lhe ou carlinhos que nós olhem aqui ó o porto os directos o concelho administrativo da empresa rippo quem são cris larcen numa dos fundadores o o ex-CEO da empresa, está aqui, Susan Atty, não é a mesma pessoa? Susan Atty, cara diferente, mas eu vejo a mesma pessoa, e a professora de economia de Stanford, é a mesma galera, ela recebeu seu diploma de bacaréu pela Duke University e seu PhD, seu doutorado de Stanford, e ela possui um doutorado honorário da Duke University, cara, e muito forte, muito forte o background nesse Susan Atty, então se ela escreveu um livro, ou um white paper, sobre a avaliação, ou avaliação do valor futuro do XRP, a gente pode falar que 95% correto, galera, Robert Michnick, uma das caras também, quem é esse Robert Michnick é? E um candidato a MBA, na Stanford Graduate School of Business, ele passou um tempo como a Hippo, no virão de 2017, antes de Stanford, Roby passou 3 anos no CPP Investment, Board in Public Investment, de mercado e investimentos de crédito principal, bom galera, são pessoas com um background muito forte, vamos no calculador galera, esse que é mais divertido, vamos calcular muito aqui, e vocês também podem simular, como eu comentei, simula vocês e veja qual o número razoável nesse valor do XRP daqui 3, 5 anos, a gente sabe, que o Swiss processa, eles tem volume de 5 trilhões de dólares por dia, e assim que o Swiss movimenta, eles fazem esse trabalho por tanto tempo, mais de quase 5 décadas galera, eles são fundados em 1970, 70, 75, eu acho, ou 73, e melhorou, mas eles não evoluíram muito, agora a empresa Hippo, a tecnologia da Hippo, eles podem se quebrar, se eles não se adaptam a galera, ou melhor faz parceria com Hippo, eles querem manter no negócio, eles querem manter no negócio, e o conselho, eles fazem parceria com Hippo, mesma coisa com outras empresas, Itaú, Santander, CM Commercial Bank, SBI do Japão, bancos centrais, já estão parceiros da empresa Hippo, bom, vamos considerar 5 trilhões, o volume de dólares por dia, o valor de Store Value, que ele pode guardar, vamos pegar aqui, 15 trilhões, o ouro galera, tem valor, tem mercado, o total mercado do ouro e 8 trilhões, ações 70, derivativo 630, se a gente coloca 30 aqui, se a suave, não está suave, no meu ponto de vista, é muito suave, porque olha, derivativos galera, e... hum... 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 vai ser um trading de ativos digitais criptomoedas e o bacto é baixado no Wall Street se fica introduzido no Wall Street as baleias do Wall Street vão eu acho que já já mudou é porque a tecnologia é muito chamativo as baleias já estão colocando para quarta marcha para mudar o negócio no nesse cripto ativos galera bom se a gente coloca 30 trilhões e no meu ponto de vista já já está muito suave quantos anos você tem se você tem 20 se você espera cinco anos e acho que não é muito tempo se você tem 30 espera três anos eu acho que não é muito tempo também porque se você aplica um investimento no mundo de ações de título público que seja nem move se não vai ter valorização de qual nesses cripto ativos galera bom a gente coloca quatro anos vamos lá vai quatro anos quanto o xrp tá em circulação agora vamos olhar aqui o xrp tem circulação de 43 por cento máximo de 5 milhões ou seja 43 milhões em circulação daqui três cinco anos vamos colocar que ele vai chegar no circulação de 50 ou 60 vamos lá 60 bilhões e em circulação quanto que o xrp valeria daqui quatro anos com todos os números que a gente coloca 5 trilhões que o valor do shift 30 trilhões que nem chega 50 por cento nesse mercado de ações vamos lá vamos calcular 754 galera o valor do xrp daqui quatro anos daqui três anos você está com o meu preço quase 800 galera 800 se você calcula calcula muito simples se ele chega 700 de dólares 791 com o valor do xrp de hoje 27 centavos Os meus vídeos sistêmicos de 80 háandenas caístas né só umam no colher contínua da área adoração e ainda 1 ano três em approximately 500 áreas não vai enviar de 30 mil vezes � 4 делает essa importância e e e da área da área quedada se você coloca para 3 anos essa青 oceanamente tem preocupação de 90 anos seja galera cada qualquer valor que você aplica da certa graça é da área emושa só travailler 40erez investimento e três mil vezes galera se você coloca mil reais agora você tem três milhões de reais mil reais agora daqui três anos e assim que vale seu nem um milhão já tá bom não tá bom tá bom galera vamos a pior caso pessimista metade do transação dos 50 por cento dos anos e manter esse o que nem chega nem o carro 8 mercado do ouro três anos 60 295 daqui três anos volta no calculador 295 divide o valor do xrpd agora ou seja cada valor que você investir agora mil vezes galera se você tem mil reais agora vale um milhão depois três cinco anos galera esse só opinião esse supor diversão galera esse não é conselho financeiro tá só por diversão esse todo todo mundo modelagem tá falando aqui no livro tá e não toma esse daqui três cinco anos você fala para mim cripto nichols brasil tudo o seu previsão tudo errado que tá falando nesse livro aqui pessoal o módulos arom bata são a rios com todos os no modelagem de informação são errados mas alguns são úteis bom galera e vou colocar no descrição o link nesse calculadora diverte aí simula vocês aí você pode imaginar o melhor mercado possível que você pode imaginar nesse mundo de ativos digitais porque ele pode captar quais são ele pode captar mercado de ações mercado de ativos digitais a mercado de derivativos quando eu falar ativos digitais são por exemplo a banco central do brasil vai lançar seu cripto ativo seu próprio criptomoeda franja vai lançar o seu próprio criptomoeda facebook vai lançar o seu próprio japon vai lançar cada país lança seu próprio controle a como esses países se faz um troca de valor através através de um ponte precisa um ponte galera e xrp pode fazer esse ponte bom galera se vocês gostaram do vídeo a não esquece de dar like compartilhe 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 com seus amigos familiares fala que que eu tô nicos brasil tá trazendo uma informação legal não tá legal muito a especulação alta especulação alta expectativa e comenta galera aí eu quero ver a opinião de vocês mas esses são para a diversão tá nada conselho financeiro bom não não esquece de se inscrever e liga e sininho tá bom grande abraço até próximo vídeo galera muito obrigado somente aviso legal pessoal o que visto e ouvido neste vídeo é simplesmente notícias atualizações e minha opinião não é só nem um conselho de investimento em vista e negocia por sua conta e isso quaisquer perdas que você possa ter são de sua responsabilidade